Rabicó e Pedrinho, hein? Histórias de Caçador Uau! Pescar é uma chatice, você devia ir caçar e viver aventuras como as minhas. Suas aventuras? Me conta uma aí, Rabicó. Nem sei por onde começar. Ah, já sei, pela da jiboia de 100 metros. 100 metros? Impossível! Existe sim. Eu estava andando pela mata quando ela apareceu. Não deu um segundo e ela me enrolou todo. Comecei a rezar. Minhas preces foram ouvidas e eu tive uma ideia genial. Comecei a fazer cócegas no bicho. Não é que ele desenrolou e eu saí? Uau! Que coragem, hein? Que nada! Pior foi quando eu topei com uma onça pintada gigante. Eu estava ali, sem saída, e a fera armando o bote. No desespero pulei no lombo da onça. Ela saiu correndo e eu fiquei agarrado nela. Depois de sete dias, coitada, ela parou de tanto cansaço. Acredita que de uma hora para outra a onça ficou mansinha e resolveu me seguir? Caramba! E como você aguentou tanto tempo? Era aguentar ou morrer. E os fortes não morrem, Pedrinho. Já enfrentei elefantes, jacarés e até canibais. Xiii! Caiu minha isca! Rabicó! Prende essa minhoca no anzol para mim! Eu... Nem morto, Pedrinho! Não chega com esse bicho horroroso perto de mim! Emília, hein? A distância do raio Ah! Eu não acredito! E tá chovendo! Isso significa que eu não posso sair pra brincar. Senão me molho todinha. Detesto ficar preso dentro de casa. Não tem nada interessante pra se fazer aqui. Vai! Hum? Hã? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Hã? Esse raio caiu a quatro quilômetros daqui. Hã? 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 Peraí, Visconde! Que história é essa? Como é que você pode saber a distância em que o raio cai? Simples! É tudo uma questão de física e matemática. Você já notou que o trovão aparece depois que o relâmpago caiu? Já sim! Por quê? É aí que está o segredo. Isso acontece porque a velocidade do som é muito menor que a velocidade da luz. A luz percorre o espaço a trezentos mil quilômetros por segundos. Uau! Tudo isso? Pois é! Já o som só atinge trezentos e quarenta metros por segundos. Se levarmos em conta que o som leva três segundos para percorrer um quilômetro, basta contar quantos segundos levam entre o raio e o trovão e dividir por três. E aí temos a distância aproximada em que o raio caiu em quilômetros. Ei! Gostei disso! Faz pra mim ver, faz! Tá bom! Presta atenção! Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Seis dividido por três... Dois! Então o raio caiu a dois quilômetros de distância. Oba! De novo! Tá! Aham! Um, dois, três... Deixe-me ver! Três dividido por três dá um! Um quilômetro! Isso! Este foi mais esperto! Ah! Adorei essa brincadeira! Faz de novo! Tá bom! Mas só mais uma vez, hein? Lá vamos nós de novo! Um, dois, três, quatro... O que é isso, Emília? Tá contando pra saber a distância do raio? Tô contando até dez, pra não perder a paciência com um certo covardão assustado! Um, dois, três, quatro... Um, dois, três... Um, dois, três... Tchau, tchau. Tchau, tchau.